Bom dia a todos e a todas, havendo já a presença aqui de nossos convidados, declaramos aberta a presente audiência pública de apresentação do primeiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano 2024 da Secretaria de Estado da Saúde. Convido o deputado Vicente Caropreso, vice-presidente da Comissão de Saúde, para tomar assento à mesa. Já está ao meu lado o deputado Maurício Peixer, membro da Comissão de Saúde. E convido a deputada Carmen Zanotto, secretária de Estado da Saúde, para que se faça, tome assento à mesa também. E convido também o secretário adjunto do Estado da Saúde. Posso falar aqui, porque já foi anunciado publicamente, o secretário da Saúde que irá assumir nos próximos dias em função da licença, ou enfim, saída da deputada para também a questão eleitoral. Não sou eu que estou anunciando, foi o governador que anunciou isso, apenas estou reverberando aqui. Quem dera que eu anunciasse secretários. Eu tenho também a presença do doutor Michael de Barros, está participando virtualmente. Seja bem-vindo, procurador da República. Muito prazer de tê-lo conosco aqui na nossa reunião. Muito obrigado. José Milton Schaefer, deputado, também membro da Comissão de Saúde. E, por gentileza, a vó excelência também convidada a participar da nossa mesa. Nós estamos também aqui na Assembleia com um calendário especial. Temos sessão ordinária às 10 horas, temos uma série de outras atividades. Então, a gente está sendo bem objetivo aqui no início da audiência pública. Não é reunião ordinária, é só audiência pública. Lembrando que a nossa próxima reunião ordinária será na semana que vem, na cidade de Joinville. Eu vou de imediato passar à secretária Carmen para iniciar a sua apresentação e, depois, ao final da apresentação, nós abriremos se houver algum questionamento tanto das pessoas aqui presentes, lideranças, quanto dos deputados. Seja bem-vinda mais uma vez, secretária, e passo a palavra para que, com excelência, possa, então, fazer a apresentação do relatório quadrimestral. Muito obrigada. Eu quero saudar o nosso presidente da Comissão de Saúde da nossa Assembleia Legislativa, o deputado Neudir Sareta, o deputado José Milton Schaefer, o deputado Maurício Peixe, o deputado Vicente Caropreso, que são homens que, além de todas as demandas que temos aqui na Assembleia Legislativa, têm uma preocupação especial com este tema da saúde, que é tão importante para todos nós. Quero saudar, que está online conosco, o doutor Michel de Barros, que é procurador da República do Estado de Santa Catarina, saudar o nosso secretário Diogo, assim que nós sempre o tratamos já na Secretaria de Estado da Saúde, que deverá estar me substituindo a partir da semana que vem, saudar o senhor Jamir, que é o nosso superintendente administrativo, em nome dele, a equipe da Secretaria da Saúde, que está conosco de forma presencial e de forma online. Então, eu vou pedir licença para sair da mesa, deputado. Serei bem breve, porque o primeiro quadrimestre sempre é o período inicial, então, das atividades. Vai dar um panorama geral. Nós vamos deixar à disposição de toda a Assembleia Legislativa e da comunidade os relatórios, mas, como combinamos, a gente vai entrar um pouco mais nas questões pontuais do momento que estamos vivendo no Estado de Santa Catarina, no país, com relação à dengue, às doenças respiratórias e os avanços que já tivemos durante esse período com o governador Jorginho e os desafios que nós temos pela frente ainda. Então, eu vou pedir licença para poder fazer a apresentação. Obrigada. Qualquer coisa, Diogo, fique bem à vontade, secretário, para me ajudar nas complementações. Então, nós temos aqui, é um cumprimento da Lei Complementar 141 de 2012, que traz com muita clareza o que são ações e serviços públicos de saúde. Nós, dentro do Sistema Único de Saúde, temos regras, regras construídas tripartite, regras construídas pela política nacional de saúde, mas regras de cumprimento também da legislação. Então, está na nossa lei, e nós, aqui em Santa Catarina, temos como rotina a apresentação na Comissão de Saúde. Meu desejo, deputado e presidente Zarete, é que essa apresentação acontecesse de rotina também em cada uma das nossas câmaras de vereadores, com relação aos nossos 295 municípios, porque é um espaço importante de trazer, como está o acompanhamento do orçamento, mas muito mais do que isso, porque o recurso por si só é recurso, o que se está fazendo com esse recurso? Eu acho que a população, em especial, o controle através do poder legislativo, ele é fundamental nesse sentido. Então, estamos aqui, e isso é para todos os poderes. O Ministério da Saúde apresentar no Congresso Nacional, e eles fazem isso na Comissão Missa do Orçamento, que daí pegam as duas casas, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Nós temos, em Santa Catarina, nós vamos precisar enfrentar isso, nós trazemos mais uma vez esse tema, nós temos três fontes, mas a legislação nos pede que nós tenhamos um único fundo, e eu acho que nós temos espaço nessa construção coletiva, junto com o Parlamento, para nós pensarmos o próximo orçamento e nós teremos isso tudo dentro do Fundo Estadual de Saúde, porque nós temos o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde e o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais de Santa Catarina. Só que tudo isso, nós deveríamos ter isso tudo dentro do Fundo Estadual de Saúde e com as classificações, mas nós ainda precisamos implementar esse debate aqui com o Parlamento para nós podermos fazer essas alterações. Então, sempre, gente, no início e no primeiro quadrimestre, nós temos uma dotação que não é início de execução do orçamento, então, no Fundo Estadual de Saúde, são 6 bilhões e 280 milhões de reais, nós já estamos com 3 bilhões e 700 empenhados, 2 bilhões já liquidados, e do que foi liquidado, 91,68% já está pago. Só para lembrar o que é liquidado, é porque realmente o serviço já foi executado, as notas já entraram, e com isso, então, nós temos um bom desempenho de pagamento. No Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde, nesse primeiro quadrimestre, não tivemos nenhum empenhamento ainda, 211 milhões, e do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Zemosco, Cepom e Hospitais Municipais, de 72 milhões, já temos empenhado 14, dos 14, liquidados os 10, e dos 10, pagos 100% deles. Nós vamos deixar aqui à disposição a unidade gestora do Fundo Estadual de Saúde, que vai abrindo no individual cada uma daquelas três caixinhas que nós colocamos anteriormente, para que a comunidade possa, então, depois estar acompanhando, também a execução por programas com recursos tesouros, nós estamos falando da Fonte 100, do primeiro quadrimestre, a execução orçamentária de todas as fontes da Secretaria de Estado. Então, aqui vem detalhando item por item, como formação, qualificação dos profissionais, atendimento às ações judiciais. Aqui eu vou me permitir, já numa expectativa de que realmente aconteça, trazer uma informação de um trabalho que se iniciou ainda no ano passado, com a coordenadoria e o comando do ministro Gilmar Mendes. nós estamos numa grande expectativa de uma virada e de uma reorganização das ações judiciais. A previsão para este ano é de R$ 650 milhões em ações judiciais, só para o Fundo Estadual de Saúde. Neste valor não estão os fundos municipais de saúde e nem o Fundo Nacional de Saúde. A construção do caminho está se dando da seguinte forma, senhores deputados, dividir a conta. 65% fica por Fundo Nacional de Saúde, 35% para os fundos estaduais de saúde, de todas as ações judiciais, porque tem processos no Supremo de pedido de ressarcimento, inclusive de medicamentos que já estão definidos pelo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, mas que ainda não estão sendo fornecidos pelo Ministério, o que tem aumentado muito as ações judiciais, e a grande maioria delas são ações judiciais de medicamentos oncológicos. Então, no que deverá acontecer, nós estamos só mostrando o trabalho que já foi acordado, e isso foi, inclusive, a própria ministra Anísia, na nossa reunião tripartite, também fez a fala. O secretário Berger, o executivo é que fez, foi interlocutor junto ao Supremo, e vai ter um item, deverá ter um item que vai caber aos estados, através das comissões bipartite, discutir com os municípios, porque os municípios não vão mais responder por ações judiciais de medicamentos, será o Estado e a União, e, com isso, vai caber aos estados discutir com cada município as questões da ecoterapia, da fisioterapia, da psicologia e de outros procedimentos que ainda são judicializados, mas que têm o procedimento no território. Então, nós vamos dividir as competências e as responsabilidades. Com isso, nós devemos ter um alívio no nosso orçamento, porque hoje, dos 650 milhões previstos, todos eles sairiam do Fundo Estadual de Saúde. Com essa decisão, nós vamos poder, inclusive, se tudo der certo, e essa é a nossa expectativa, porque foi um trabalho intenso que aconteceu de novembro de 2023 para cá, uma redução da fonte, sem para as ações judiciais. Então, nós destacamos isso como um item importante que deveremos ter, até o final do ano, alterações importantes no nosso orçamento. Execução orçamentária da subação de todas as fontes do Fundo Estadual de Saúde, de janeiro a abril, das ações de vigilância sanitária, que é muito importante nós destacarmos de novo. A grande maioria das ações de vigilância são de recursos para investimento e não para custeio. Então, nós temos no Fundo Estadual esses recursos previstos, porque o resto sai da conta geral, como folha de pagamento, diárias, sai da conta geral da fonte 100. Também tem separado, para quem depois quiser acompanhar, para e passo, a questão do nosso orçamento, a execução orçamentária em todas as ações do recurso do Fundo Estadual de Saúde, do Programa da Atenção Primária à Saúde de Santa Catarina. Aqui é importante, porque é o repasse mensal que nós fizemos regular do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde. Nós temos, para o repasse aos municípios, nos medicamentos básicos, R$ 33 milhões. Os 33 estão empenhados, dos empenhados 11 já foram liquidados, 100% pago. Por que isso é mais simples? Porque é fundo a fundo. Fundo Estadual de Saúde, fundo municipal, sem necessidade de nota fiscal, sem necessidade de certificação. Então, nós temos como rotina o repasse, também do cofinanciamento estadual para as equipes de atenção primária. São R$ 133 milhões, todos eles já empenhados. Dos empenhados, 29% liquidados. Dos 29% liquidados, também 100% pagos. Incentivo financeiro aos municípios contemplados no PROCIS, da mesma forma, são R$ 4,362 milhões, também da quarta parte do período, 100% liquidado e pago. E o cofinanciamento estadual das equipes de atenção prisional, também R$ 1,567 milhões, da mesma forma, nesse período, 602 já liquidado e 100% repassado ao conjunto dos municípios. O que faltou aqui? Aqui. Então, a execução orçamentária do Tesouro do Estado, fundo a fundo. Aqui tem mais alguns detalhamentos. Então, fica tudo isso à disposição, desde o custo da gestão, compra de materiais, medicamentos, a execução orçamentária do recurso tesouro do Estado de vigilância em saúde, também de um valor da realização dos exames e ensaios de interesse em saúde pública do nosso LACEM, R$ 1,159 mil, R$ 1,44 mil já empenhado, R$ 609,00 liquidado, e R$ 406,00 já pagos, R$ 67%. Aqui, do Programa de Atenção Primária à Saúde, aqui, opa, a gente voltou, repetiu, é falha nossa lá. Então, repasse os hospitais filantrópicos, que é um outro item que nós temos, do nosso orçamento de R$ 65 milhões, R$ 14,00 já foram empenhados, dos R$ 14,00 milhões empenhados, R$ 10,00 liquidado e R$ 10,00 pagos. A gente tem uma discussão, deveremos estar aqui, deputado Sareta, a gente já quer lhe convidar para estar conosco, na próxima semana, entregando alguns projetos de leis, inclusive com aquele que nós já tínhamos prometido de alteração da nossa lei do Fundo Estadual de Saúde, para a gente simplificar os processos e trazer também a lei que precisa de implementação, para a gente também ter a segurança jurídica, de ter acompanhado os movimentos nacionais. Produção de serviços de saúde do SUS em Santa Catarina. Então, a gente tem aqui o que foi feito, o que foi apresentado e o que foi aprovado nas ações de promoção e prevenção à saúde, no período desses quatro meses, de janeiro a março de 2023. A gente traz um comparativo com janeiro a março de 2024. Uma quantidade nas ações de promoção e prevenção de 3,019 milhões de procedimentos. A quantidade foi em 2023. Nesse período foram 2,613 milhões. Procedimentos com finalidade diagnóstica, 679 mil procedimentos, 669 mil já neste ano de 2024. Procedimentos clínicos, 6,885. Neste ano, nesse mesmo período, 7,599. Procedimentos cirúrgicos, 38. Neste período, 32 mil. É importante a gente lembrar que tem um delay entre a produção apresentada e o retorno dos dados do DataSus. Então, a gente pode, com o tempo, implementando. O secretário Diogo quer fazer mais uma complementação aqui, porque a gente está trabalhando muito com as nossas estruturas hospitalares, porque, se você não apresenta a conta em três meses, você perde aquela conta. A gente está vivendo isso agora com dois hospitais nossos, recursos importantes do estado de Santa Catarina, que mudaram a forma de fazer a gestão de tecnologia da sua unidade, mudou o sistema. Só um hospital nosso perdeu 7 milhões de reais, porque ele não conseguiu processar as contas. 7 milhões de reais de um hospital filantrópico, prestador de serviço, que não tem mais como reprocessar. Então, a gente sempre tem um delay entre o apresentado e o aprovado. Pode complementar, Diogo, por favor? Bom dia. Bom dia, presidente da comissão, deputado Sareta, deputado Caropreso, deputado Maurício, deputado Zé Milton, todos presentes. Só para esclarecer, nós temos que respeitar, naturalmente, o artigo 36 da Lei Complementar 141. Então, a deputada está apresentando muito bem a sequência que a lei determina. Tem a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, e ela coloca esse roteiro. Então, a gente está seguindo a liturgia da apresentação. E, nesse roteiro, tem que detalhar a produção de serviços. Então, vocês podem observar que esses códigos, eles se referem à atenção primária dos municípios. Então, por exemplo, procedimentos cirúrgicos aqui, nós estamos falando de sutura, pequenas cirurgias, nomeadamente da atenção básica. No avançado da apresentação, a secretária vai colocar a parte hospitalar e outros dados mais detalhados. Com os gráficos. Isso, só ambulatorial na atenção básica. Produção ambulatorial de atendimento nas urgências e emergências. Aqui também a gente traz um comparativo entre 23 e 24. Procedimentos com finalidade diagnóstica no ano de 23, nesse mesmo período, foram 259. Este ano, 311. Procedimentos clínicos, 69.524. Nesse ano, no mesmo período, 70.315. Procedimentos cirúrgicos, também ambulatorial. No ano passado, 37.014. Esse, 35. No mesmo período. A produção ambulatorial SUS por subgrupo. Aí vem aqui desde a promoção e prevenção em saúde até medicamentos, órtese e próteses e ações complementares da atenção à saúde. Da mesma forma, sempre fazendo o comparativo dos dois períodos, lembrando que a gente ainda tem contas que não estão disponíveis nesse primeiro quadrimestre. A produção hospitalar por grupo de procedimentos. Aqui, a IH aprovada. O valor total do que está aparecendo no sistema. Também os comparativos de 23 com 24. O primeiro quadrimestre. No total, entre procedimentos de diagnóstico, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, transplantes de órgãos e tecidos, a gente tem, no período passado, nesse mesmo janeiro, fevereiro, março e abril, a IH aprovada do sistema disponível. Com o dado, nós já tivemos um acréscimo de 138 mil procedimentos para 147 mil procedimentos. Produção ambulatorial de atenção psicossocial. Aqui, gente, a gente precisa tratar desse tema a questão da saúde mental, a questão da ampliação dos CAPs no estado de Santa Catarina como um todo, mas não dá para a gente pensar em CAPs se nós não pensarmos na atenção básica, ou seja, na unidade básica de saúde, a gente fazer o enfrentamento da questão da saúde mental. Todos nós aqui somos cientes e sabemos do número de suicídios que tem aumentado no país e no nosso estado, das doenças mentais, das depressões. Isso tudo veio à tona com muito mais intensidade após o processo do período da pandemia do COVID-19. Então, na atenção psicossocial, nós temos fortalecimento da atenção básica, ampliação dos nossos CAPs, enfrentar, que estamos enfrentando junto com os órgãos do controle externo, a questão do fechamento dos hospitais de custódia, ou seja, nós, em Santa Catarina, o hospital de custódia não recebe mais nenhum paciente. Não recebe mais nenhum paciente. Já está fechado por força da deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Esse trabalho é intenso. Nós já conseguimos colocar a equipe multidisciplinar, compor com médico, com enfermeiro, com psicólogo, mas é um trabalho que ainda precisamos ampliar. Foi aprovada na última CIT da semana passada a questão do financiamento das residências terapêuticas, que algumas delas terão que ser instaladas nos nossos municípios, em Santa Catarina. Aqui também nós trazemos a produção ambulatorial do componente especializado da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica é uma crescente, porque na saúde vão ampliando as tecnologias, vão tendo novos medicamentos. Então, só para nós termos ideia, no mesmo período de 2023 com 2024, foram 19.368.000, aprovados 10.000. E, neste período, 21.577.000, aprovados 17.900.000. Também nós trazemos, como norma que está prevista na lei, na prestação de contas, as questões das auditorias, processos novos 11, processos concluídos e arquivados 3, pareceres de OPME. Por que é parecer de OPME? Porque, até dezembro, as órteses e próteses, que não estavam contempladas na tabela SIGTAP, o Estado autorizava, através da regulação, a unidade hospitalar colocar a OPME, ela vem para o Estado, ela é auditada e vai para pagamento individualizado, com certificação das notas para cada unidade hospitalar. Quem faz esses pareceres, após a autorização do sistema de regulação, são as equipes de auditorias. Pareceres técnicos, 19. Advertências, notificações emitidas, 10. Auditorias e vistorias de locos, 46. E IHs analisadas. IHs são as contas dos pacientes internados e as contas faturadas, 20.307 contas, neste período de quatro meses. Aqui, nós precisamos lembrar que nós precisamos enfrentar uma dificuldade que ainda estamos tendo nos 295 municípios, que é a questão dos leitos de UTI. Hoje, nós já estamos com leitos ativos no Estado, 173 novos leitos. Deste período de janeiro a maio, agora abril, nós tivemos quatro leitos que foram abertos de pediatria no Hospital São Francisco. Acho que o deputado Sareta estava lá, na nova UTI. Estava, não é? Eu não consegui chegar, mas eu lhe vi nas imagens. Esses quatro leitos podem ser tanto pediátricos como neonatais, que estão sendo disponibilizados para nós. No Hospital de Caçador, no Maicê, oito leitos adultos e cinco leitos no Hospital Regional de Chapecó. Esses leitos do Hospital Regional de Chapecó, para nós, eles são emblemáticos. Só um minutinho, por favor. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à direção do Hospital Regional de Chapecó, porque nós temos que apontar os problemas e valorizar quando as soluções são encontradas. Nós tínhamos lá dez leitos de UTI fechados. Dez leitos de UTI fechados. E tínhamos uma UTI pediátrica com cinco leitos. A maior remoção aérea que se dava, ou terrestre com as ambulâncias, ou os aviões UTIs, eram da região. Com a abertura e a transferência das crianças da unidade de UTI de cinco para a unidade de dez leitos, nós já tivemos um alívio significativo nas remoções das crianças. Então, ganhou a população de Chapecó e a região do extremo oeste, porque, sim, ainda é a região que nós temos o maior vazio assistencial em termos de leitos. Nós estamos em processo de implantação de mais de 73 leitos. Quinze leitos no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Em Lages, serão 20. É um recurso ainda de 2018. Nós contamos só 15, porque cinco serão transferências. Dez leitos no Hospital Marieta Neonatal. Vinte leitos no Hospital Santa Terezinha. Eles vão acontecer. Agora, não é mais promessa. A direção do Hospital Santa Terezinha já foi para a feira fazer o pedido dos equipamentos. Então, nós acreditamos que realmente nós vamos ter os leitos no Hospital Santa Terezinha, tanto pediátricos quanto neonatais. O Hospital São Miguel de Joaçaba está vindo para nós. Era um hospital privado. Vai atender o SUS. Com isso, dez leitos de UTI adulto. O Hospital Santo Antônio de Itapema, que será entregue na próxima terça-feira, também tem dez leitos de UTI adulto. A partir da entrega para a instituição feita pela prefeita, a instituição que lá vai fazer a gestão do hospital, tem 30 dias para colocar em funcionamento. e oito leitos para o hospital de Timbó. Aqui é o relatório das nossas cirurgias. desculpa, 182 mil cirurgias eletivas, cirurgias ambulatoriais da oftalmologia, 91 mil, e cirurgias de urgência e emergência, 178 mil. As cirurgias, nós também precisamos fazer o registro. Os senhores vão dar aqui. Esse gráfico, para nós, é o gráfico mais significativo. As colunas. O vermelho é 2019, o amarelinho é 2022, o verde é 2023, e o azul é 24. Todos podem perceber aqui o crescimento que nós já tivemos no número de cirurgias eletivas internados. Opa, fui eu? Voltou, voltou. Obrigada. Aqui na competência a maio, nós não concluímos, porque ainda o mês não se concluiu. Então, nós acreditamos que a tabela Santa Catarina tem dado esse resultado. Não adianta nós continuarmos insistindo que o hospital tem que operar. E ontem, por exemplo, eu pude ouvir do doutor John, que é um dos cirurgiões do Hospital Santa Isabel, dizendo, Carmen, eu não tenho mais paciente secretária com cálculo renal para operar. Vocês querem mandar para nós pacientes de outras regiões? Os senhores lembram como era o paciente com cálculo renal. Ia para a UPA, recebia medicação, voltava, ia para a UPA, recebia medicação, voltava, até chegar na morfina, se viciar na morfina, porque nós não conseguíamos dar acesso. Com a tabela Santa Catarina, agora, nós estamos tendo acesso a cirurgia por vídeo. Então, é, no máximo, 24 horas de procedimento hospitalar para aqueles que têm a necessidade de ficar internados. Também tivemos... E aqui é um comparativo que nós trazemos de um histórico. Eu vou deixar para o secretário Diogo só falar dessa tela, porque ele trabalhou muito essa tela olhando para o país. Nós vamos fazer mais rapidinho? Só rapidinho, secretário. Não, isso aqui é bem rápido. O número de... Isso aqui são cirurgias eletivas com internação, que é a principal demanda. Nós fizemos um comparativo do total processado no período de 2023 com os outros estados do Brasil. Pegamos o denominador, que é a população, e colocamos o que foi produzido. Então, Santa Catarina fica somente atrás de Acre e Amapá, que são dois estados com a população menor do que um milhão de habitantes. Então, não é o mesmo cluster, é o mesmo range de comparação, mas nós deixamos todos ali, para efeitos comparativos com relação ao andamento e à execução das cirurgias. Nós sabemos que tem muitos desafios, mas esse número é impactante. Obrigada. A dengue, gente. A dengue aqui é Brasil. Nós já estamos num momento um pouco mais confortável, mas não é momento de negligência. Preciso fazer esse apelo para todos que estão nos acompanhando. São os dados da dengue do país. Nós percebemos aqui, aqui é a situação que foi mais grave neste ano. Aqui já eram situações que já vinham há muito mais anos com casos de dengue. Essa apresentação foi feita pela equipe do Ministério na semana passada também. aqui nós ainda temos uma região do meio para o extremo oeste com o mais complicado e também na região de Joinville e Itajaí. Reafirmando a vacina que foi adquirida, toda a vacina da indústria. O Ministério não deixou de adquirir, de comprar nenhuma dose que a indústria poderia fornecer. A definição da distribuição da vacina se deu pelo Programa Nacional de Imunização. num primeiro momento era só a região de Joinville. Aí, como a vacina não foi aplicada no quantitativo que era para as crianças de 10 a 14 anos, ela foi estendida para a região de Florianópolis e depois para a região de Blumenau. Os critérios são os dados epidemiológicos dos anos anteriores. Por isso que nós temos até formalizado, deputado, eu preciso registrar isso, porque tem uma crítica pesada de uma região que não recebeu, como se fosse uma decisão do Estado. Não é do Estado, é do Programa Nacional de Imunização, baseado nos critérios epidemiológicos dos anos anteriores. Então, a própria Secretária Nacional de Vigilância em Saúde, a professora doutora Ethel, respondeu o nosso ofício dizendo que não tem como mandar a vacina para Itajaí, a região de Itajaí e alguns municípios do extremo oeste. Então, não adianta, eu não tenho como remanejar a vacina, eu tenho que seguir a norma federal. Aqui é a situação de Santa Catarina, a gente já vê que nós estamos melhorando, mas precisamos manter a vigilância. Por que manter a vigilância, gente? Nós já estamos trabalhando o plano operativo do enfrentamento da Dengue 24-25, porque, neste ano, a Dengue chegou no mês de janeiro, os estudos do Ministério da Saúde estão mostrando que a Dengue vai chegar em novembro, ela vai chegar com mais antecedência. Então, o que é importante nesse sentido? É manter a vigilância. Nós não podemos relaxar nem no período de inverno, gente. Nós temos que manter a vigilância e o ponto positivo também, daquilo que nós já falamos aqui no ano passado, o Ministério da Saúde vai garantir até dezembro deste ano o pagamento de todos os agentes de endemias que estão contratados pelos municípios que não têm o financiamento nacional, porque nós temos ainda a base de cálculo dos dados epidemiológicos de 2014. Então, grande parte dos municípios tem agentes de endemias sem ter o cofinanciamento do Ministério. a partir de janeiro do ano que vem teremos outros critérios de repasse para esse pagamento. Vacina da dengue, mesmo sendo um público-alvo de 10 a 14 anos, ainda muito baixo nos nossos municípios, nas regiões que foram contempladas, muito baixo. As doenças respiratórias, elas chegaram, nós aumentamos 173 leitos de UTI e, mesmo assim, nós estamos tendo superlotação média de ocupação de 95% dos nossos leitos e a grande maioria deles é por SRAG. São as doenças respiratórias. Para falar rapidamente do SAMU, nesse período de janeiro a maio, foram entregues essas duas aeronaves, que são aeronaves multiuso e aeronaves que levam mais do que um paciente. Pode levar a mãe e o bebê, pode levar dois pacientes. Uma está baseada em Joaçaba e a outra fica baseada aqui em Florianópolis. Aumentamos duas unidades interhospitalares, uma em Joaçaba e outra em São Miguel do Oeste. Nesse período todo, fizemos 81 substituições de ambulâncias e eu vou pegar a minha colinha aqui, de janeiro de 23 para cá, mas só neste período de 24 foram entregues 27 unidades de suporte avançado, 23 unidades novas de suporte básico, além de termos assumido a equipe do transporte aéreo da região de Criciúma do Sul do Estado e a equipe de suporte aéreo da região de Chapecó, que antes era pago pelo conjunto dos municípios, agora pelo Estado, porque entendemos que é competência e responsabilidade do Estado. Rapidamente, continuamos investindo e fazendo as obras dos nossos hospitais, desde telhado, aqui já é a nova recepção do regional, a central de material esterilizado, as enfermarias, aqui mostramos um pouquinho, é importante como estava e como as nossas unidades estão ficando, isso aqui é o regional, nós convidamos para irem, aqui nós conseguimos tirar a barraca que vinha desde a época da pandemia, aqui já está o novo ambiente, tem duas telas, dois monitores de TV aqui do ladinho, as pessoas conseguem conectar os seus celulares agora na rede elétrica, aqui o banco de leites da Carmela, a Carmela recebeu um novo mamógrafo, aqui era a nossa central de resíduos, agora ela está aqui dentro das normas sanitárias, vamos correr um pouquinho, gases medicinais, eu tenho toda ela refeita, só para destacarmos, ontem tivemos a entrega do novo espaço da recepção para as crianças do hospital infantil também, nosso governador estava lá conosco, as demais autoridades, nós queremos também agradecer, essa é a nova sala de espera do infantil, toda ela humanizada com o apoio da nossa AVOS, como o nosso tempo está curto, e o deputado já me fez sinal, nós colocamos nossas unidades e a direção dos nossos hospitais todos à disposição para as visitas, reconhecemos que temos muito para fazer ainda, muitas obras para ser feitas não só nos nossos hospitais próprios, como os investimentos que estão sendo feitos na rede privada, como o hospital em Mafra, como o hospital Santo Antônio em Blumenau, como o hospital da Palhoça, que o convênio deverá ser assinado pelo governador nos próximos dias. Ontem também foi entregue a obra do bunker e autorizado até que, enfim, o transplante de medula óssea para começarem as obras e a gente transferir do hospital governador Celso Ramos para o hospital CEPOM, que aí fica todos os pacientes concentrados na mesma unidade. Muito obrigada. Obrigado, secretária Carmen, pela sua apresentação. Queria fazer um registro. Nós estamos também com audiência online e estamos com um problema no Zoom. Está encerrando o prazo. Então, o doutor Michel vai acompanhar porque está uma transmissão por YouTube. Nós ainda estamos aqui. Acabou de cair quando ele me fez o sinal aqui, o positivo, mas a gente está pelo Zoom também. Eu quero registrar que também estava participando o Silvio da Costa Júnior, presença remota, superintendente estadual do Ministério da Saúde. E a cumprimentar também o Cleito Mesquita, presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, que está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Também temos a assessora parlamentar Marlene Rocha, nesse ato representando o deputado federal Pedro Uxay. Senhores deputados, eu consulto se algum deputado gostaria de fazer alguma observação. Então, deputado Vicente Caropreso. Bom dia, senhores deputados, bom dia, senhora secretária, secretário adjunto, as pessoas que estão nos acompanhando. Deputada, nós temos marcado aqui na na Alesc uma reunião conjunta de três de três comissões, a da saúde, a da segurança, para falar e a outra, saúde, segurança e assistência. Não. Pessoa com deficiência. e pessoas com deficiência. É a minha comissão. Para falar sobre o fechamento do hospital de custódia, a gente sabe que o CNJ baixou a decisão, nós temos que acatar a decisão. O que nos angustia é o recebimento de 92 pessoas que estão internadas naqueles hospitais por ordem judicial, que passaram por uma avaliação psiquiátrica e ficou esclarecido que são pessoas que não tinham condição de viver em sociedade, pela periculosidade. É um caso emblemático, a pessoa comeu o coração da vítima com alface. Então, assim, são situações que foram definidas em razão da demonização da psiquiatria, que vem ocorrendo já há algum tempo. Praticamente não existe mais para onde correr leito psiquiátrico. É um problema sério que nós temos no Estado. Nós não conseguimos internar. Eu falo por algumas regiões onde pessoas ficam quase que amarradas nos pronto-socorros gerais de hospitais sem conseguir um leito psiquiátrico da sua área de referência. Vamos dizer, Jaraguá, os leitos são de Joinville, adulto, eu estou falando. Então, como é que está sendo, e assim, já de antemão, eu rogo a presença da Secretaria, certamente vem, eu acho que com certeza virão, para a gente debater esse assunto, porque, dependendo como isso for colocado na imprensa, vai gerar um terror nas pessoas. Felizmente, aquele maníaco, aquele louco de saudades lá, trucidou o professor e tal, ele está em um presídio, não está nesse hospital e não será solto. Então, assim, são pessoas de alta periculosidade, de imprevisibilidade, que têm passado de tempos em tempos por reavaliações psiquiátricas, psicológicas, etc., de equipe multidisciplinar, e que, até o momento, não obtiveram a possibilidade de viver em sociedade, mas serão obrigatoriamente colocados em liberdade por determinação judicial do Conselho Nacional de Justiça. Então, o nosso Estado terá que absorver de uma maneira ou de outra os CAPs, que muitos deles não têm condições, isso é uma outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, de que alguns CAPs não têm o médico psiquiatra que medique as pessoas. Então, é um empurra para lá ou empurra para cá e acaba a pessoa não sendo atendida, muitas vezes, no tempo necessário, na urgência necessária. Então, eu acho que essa pergunta já é extensa demais, são coisas que... Eu tenho mais outras coisas aí de falar, mas eu acho que isso é o mais importante. Uma sub-pergunta dessa, o item A disso, seria assim, de que jeito nós poderíamos incentivar a formação de mais residentes em pediatria e, por exemplo, psiquiatria. Nós temos uma carência muito grande dessas duas especialidades, tem vários hospitais, várias cidades que praticamente não têm mais pediatra. A gente sabe por quê, por razões econômicas, o pessoal não tem mais vontade de ser pediatra. E psiquiatria, só pelo que eu falei, já dá para ter uma noção da dificuldade que existe. então seria isso. E, parabenizando pelo seu trabalho, sua vontade de realizar, a gente, quando houve uma crítica ácida por algum dirigente da secretaria, nós que já estivemos na cadeira, a gente sempre pensa assim, todos que estão lá estão cumprindo uma missão abençoada e estão tentando fazer tudo que é possível em vista de um cenário que muda. ninguém estava preparado para tanta dengue, ninguém estava preparado de novo para tanta doença respiratória agora. Então seria isso. Obrigado, senhor presidente. deputado Vicente Caropreso. Consulto se algum deputado deseja ainda fazer uso da palavra. Deputado Milton Schetter. Cumprimentar aqui o deputado Neodir, os colegas deputados, deputada e secretária Carme e também o secretário Diogo, a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. é muito importante essa prestação de contas que traz números e traz também a apresentação de todo o trabalho que vem sendo feito. E claro que eu acho que esse ano e do final do ano para cá os números, a questão da dengue é algo que surpreendeu a todos nós em Santa Catarina, mas que também mostrou uma uma falha muito grande na articulação de todo o sistema que ele é tripartite do município, do Estado e do governo federal. Veja vocês que nós estamos com 214 mortes de dengue já comprovadas, deputado Maurício em Santa Catarina, um aumento de 154%. Os números são gigantes e algo que é um inimigo difícil, que é um inseto que a gente poderia, se tivesse uma conscientização, ter poupado muitas vidas nesse caminho, os recursos, a maneira de atuar. Eu acho que esse ano tem que servir de reflexão para o planejamento do próximo ano, que envolve a sociedade, que envolve os municípios, que envolve o Estado também. A verdade é que um número de mortes como esse, nós não acertamos enquanto equipamento de saúde no Estado, nós não acertamos. Nós erramos. Outro dia ainda estava olhando o Tribunal de Contas, acionando prefeituras que não apresentaram um plano de contingência. Poxa, então mostra uma falha no sistema que precisa ter um replanejamento, porque nós não podemos, esperar o próximo ano para fazer as mesmas coisas, nós vamos chegar nos mesmos resultados. Essa infestação está aí, municípios infestados que não apresentaram relatórios, faltou muitas coisas do sistema, que eu queria trazer essa reflexão. São 214 mortes e a gente precisa influenciar fora o número de internados, o custo que isso gerou para todo o sistema hospitalar. a deputada da Carme ampliando os leitos de UTI, mesmo assim não consegue atender a todos. Então, temos que haver uma reflexão de todo o sistema que envolve desde o governo federal até chegar nas prefeituras e também o Estado, que é o grande articulador aqui em Santa Catarina, para que a gente possa vencer essa questão da dengue. Algo impensável, há 10 anos atrás, a gente achava que a dengue era lá para o nordeste para o norte e aí a gente observa que ela chegou na porta da nossa casa, está dentro da nossa casa e a gente não conseguiu vencer esse ano, vencer essa infestação que envolve o final do ano passado, início desse ano. Uma outra, e aí eu queria perguntar qual o planejamento, qual a ação, baseado em todos esses resultados, o que a Secretaria de Estado pensa em planejar para enfrentar isso no próximo período, já que esse período, pelo menos no meu pensamento, a gente perdeu essa guerra. E também uma outra preocupação é com relação ao número de atendimentos de emergências, de cirurgias que foram bastante significativos e a gente tem observado, o próprio Estado já reconheceu essa defasagem da tabela do SUS, que não é culpa do Estado, é do Governo Federal, mas que penaliza principalmente o sistema filantrópico, que é o principal braço para atendimento da população que nós temos aqui em Santa Catarina, esses grandes hospitais que atendem emergências. Se ele fizer uma cirurgia ortopédica pelo sistema de cirurgias eletivas, ele recebe são quantas vezes a tabela ali, secretário de Ouro? Até 12 vezes para fazer. Mas se o mesmo paciente sofreu um acidente aqui na BR-101 e ele entrou num outro hospital filantrópico na posta de emergência, ele vai receber uma vez a tabela. Então, isso está errado. Isso tem causado um prejuízo enorme para o sistema filantrópico, levando alguns hospitais a repensar a porta de entrada, que é um instrumento importante de saúde. Então, a pergunta aqui também é se a secretaria está pensando em planejar os números que mostrou aqui, mostrou um grande número de cirurgias feitas no sistema de emergência, o que a secretaria pensa, juntamente com o governo federal, para corrigir essa distorção que nós temos em termos de remuneração pela tabela do SUS. Era isso. Eu quero cumprimentar a deputada Carmen, mais uma vez, secretário Diogo, pela apresentação do relatório aqui nesta manhã. Deputado Maurício Peixe. Bom dia, obrigado, deputado Sareta, presidente, deputado José Milton, deputado Vicente Cario Prezi, saudando aqui a nossa secretária Carmen e o secretário Diogo. Primeiro, antes de iniciar, parabenizar a secretária Carmen por esse empenho, a senhora ter se dedicado tanto à frente da Secretaria de Saúde. Nesse praticamente um ano e meio, sai semana que vem, com um trabalho realizado, deixado, e graças a Deus e eu falo isso para várias pessoas, que nós tivemos nesse período uma secretária experiente, com capacidade, e que tem dado uma atenção muito especial para todos nós. Aliás, todas as vezes que eu lhe procurei, liguei, se não pôde ir atender na hora, respondia, dava retorno para nós. E assim espero o mesmo sucesso do secretário Diogo que está entrando nesses atendimentos, nesses pedidos que a gente faz. Em todas as ações que a senhora teve no norte do estado, eu sempre estive acompanhando, tanto a senhora como o governador. Então, a gente sabe do seu esforço, do melhoramento que nós tivemos, principalmente cirurgias eletivas, né? Quando falava-se aí naquela quantidade toda de 115 mil, 200 mil, falava-se que nunca ia chegar. E chegamos, o objetivo foi alcançado, mas ainda temos algumas coisas para trás, né? Principalmente as cirurgias ortopédicas, essas eu acho que foram mais sacrificadas por algum motivo. Ainda temos pacientes em espera de 4, 5, 6 anos e que não foram atendidos por algum motivo. Mas espero que isso, o secretário Diogo, possa agora, nos próximos meses, ser zerado realmente, né? Com relação à dengue, eu acho que a grande oportunidade agora, secretário, é fazer esse período de baixa, justamente esse planejamento, um plano, contingência, para o próximo ano, nem próximo ano, já que a secretária disse que talvez chegue aí em novembro já o período antecipe. Então, é um momento que não pode baixar a guarda. Agora é o momento de se preparar para a guerra que vem, né? Então, isso é importante. E, por último, a questão do hospital de custódia, né? Isso é um caso muito gravíssimo. Quem tomou essa decisão? As ruas, pelo levantamento feito, nós devemos ter 20% de pessoas com problemas psiquiátricos já ofertando aí o perigo para a população, porque estão soltas. E, com isso, vai aumentar, porque essas pessoas, elas indo para casa, ninguém aguenta, ninguém aceita. Vai para a rua ou vai para algum lugar incomodar alguém. Não vai estar preso ou, quando está presa, ainda, ainda, ainda tem mais uma segurança. Até essa, para terminar, eu vou contar aqui uma historinha rápida de um juiz de Joinville que prendeu um desse louco, que tinha problemas psiquiátricos e o cara queria falar com o juiz, queria falar com o juiz de qualquer forma lá na cela. E o juiz foi lá. Ele disse, doutor, mas eu não matei a minha mãe. Mas o doutor, não, mas foi você, você está preso, condenado, mas não fui eu que matei a minha mãe. Daí, mas quem foi? Foi o demônio que está em mim, foi o diabo. Ele disse, pois é, mas eu não prendi você, eu prendi o diabo, está aí o demônio. Então, esses demônios têm que estar presos. Não pode estar solto. Oferece um perigo muito grande para a população. Não vou nem chamar de demônio porque eles não têm culpa. É problema psiquiátrico até que tem mesmo, mas alguém precisa cuidar. Não pode estar nas ruas oferecendo perigo. Então, isso tem que ser revisto, viu, doutor Vicente? Quando o senhor chama para um debate as comissões aqui, é importantíssimo, mas tem que chamar alguém federal junto, a justiça. Alguém que decidiu. Por que que decidiu dessa forma? Por que que foi feito isso? É isso que nós temos que discutir com a questão federal, porque aqui nós vamos discutir, vamos ver que realmente não pode ser mantido dessa forma e que tem que ser mudado na questão do Conselho Nacional de Justiça, da justiça federal. É isso que tem que ser feito. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Eu queria também, antes de passar a palavra à secretária, para algumas questões que foram levantadas e as suas considerações finais, também fazer alguma observação. Primeiro, eu acho que é importante esse debate sobre a questão do hospital de custódia e é importante, sim, entendo a presença do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, esse assunto a gente vai tratar especificamente em uma audiência pública e não vamos, então, aprofundar mais nesse momento em função desse momento específico para isso. Eu queria ainda, secretária, levantar uma preocupação aqui porque hoje tem essa questão da dengue que foi bastante falado aqui e muitas coisas que estão entrando em emergência, tudo está virando dengue. Então, eu quero citar um caso concreto, obviamente não citando o nome da pessoa, mas nós tivemos um caso agora, recente aqui em Florianópolis, de uma pessoa que foi a um pronto-socorro e ele de um hospital público e na emergência e foi tratado como dengue, foi para casa e essa dengue, o exame, o LACEN demora cinco dias para fornecer o resultado, no dia seguinte a pessoa voltou, já foi meio que direto para a UTI, na verdade estava com meningite e uma semana depois veio a óbito. Então, nós estamos, inclusive, secretária, fazendo gestões no sentido de que a gente pudesse incluir os exames de meningite também nesses casos, porque nós já tivemos algumas perdas por questões de meningite e alguns, como esse caso específico em que a família ficou com o diagnóstico no primeiro dia de que seria dengue. Então, eu queria levantar essa preocupação também, porque eu sei que isso também é uma preocupação da secretaria e, no mais, queria, antes de também me passar, desejar sucesso para o Diogo, que vai assumir, já tem experiência suficiente, tem tido sempre interlocução aqui com a comissão também, e também, secretário, lhe parabenizar por esse trabalho duro que é ser secretário de saúde de Estado, mas, com certeza, a sua contribuição foi muito importante, está sendo, e a gente espera que as questões de saúde possam continuar sendo tratadas sempre com a maior seriedade possível. Passo a palavra para fazer, então, essas considerações finais, em cima também dos questionamentos que foram colocados aqui. Obrigada, presidente. só para rapidamente falar sobre a questão da deshospitalização e do fechamento do hospital de custódia, parabenizar as comissões da Assembleia por essa iniciativa e dizer que esse debate tem sido permanente entre os 295 municípios, a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público e o Judiciário. Mas a nós cabe cumprir, e cumprir da melhor forma, então, aquilo que foi determinado como competência do Estado, a gente já conseguiu montar, não foi de fácil montar a equipe, nós tivemos que chamar cinco psiquiatras para conseguir um para trabalhar na avaliação desses pacientes e temos que tratá-los como pacientes porque eles são pessoas que têm comprometimento na sua saúde mental. Eu vou falar da dengue, gente, eu preciso falar um pouquinho mais da dengue. Quem não lembra da dengue na Grande Florianópolis no ano passado? foi a primeira situação complexa que nós vivemos no Estado de Santa Catarina. E, neste ano, a gente repetiu isso? Não. O plano operativo foi aplicado. Então, nós precisamos que o plano operativo seja aplicado em todos os municípios. E a dengue, ela é fruto das alterações climáticas, gente. Nós não temos mais só dengue, nós temos agora a febre oropuste, que é a febre causada pelo borrachudo, vamos falar assim, em especial na região de Luiz Alves. Isso, gente, eram doenças que só existiam na região norte e nordeste. Então, o diagnóstico é muito mais complexo. A febre oropuste não está só em Santa Catarina. Por que a gente conseguiu, começou a ter diagnóstico? Porque começamos a fazer exames, porque os sinais e sintomas são muito parecidos com os da dengue. Então, era dengue e, na prática, se percebeu que casos que começaram a dar negativos para a dengue é a febre oropuste. Já tem uma força-tarefa na região de Luiz Alves. Por que, gente? Porque, inclusive, lá nós temos grandes produtores de banana, botuverá, aquela região como um todo. E eles estão... E não é o borrachudo do rio, é o borrachudo de produto orgânico. Ou seja, já está a IPAGRE junto conosco, a agricultura junto conosco, a prefeitura, a Fiocruz e o Ministério da Saúde. Porque o que me foi dito em Brasília? Bem-vinda ao mundo das arboviroses. As arboviroses chegaram no sul e vão ficar no sul do país. Então, deputado Newton Schaefer, o senhor tem razão. Se cada um de nós não fizermos a nossa parte, nós vamos perder mais vidas. Não adianta eu olhar para o terreno do vizinho e achar que não é problema meu. É problema meu. A laje do prédio da frente é problema meu. A piscina descoberta ou é problema meu. Porque, se lá eu tiver o criador do mosquito, ele vai vir para o meu domicílio. Então, é uma força-tarefa que, sim, as tecnologias que estão sendo disponibilizadas, nós estamos utilizando todas, mas é uma força-tarefa mesmo. Inclusive, nós disponibilizamos um app, que é um aplicativo, para que todos os profissionais, foi neste ano, todos os profissionais possam seguir o roteiro para poder compreender, porque, para o sul do país, ela é nova no manejo clínico. Então, nós precisamos enfrentar o número de óbitos ainda proporcional ao país. O nosso não é o maior, proporcional ao número de casos. Então, nós temos essa situação que nós precisamos compreender. A dengue é um problema meu, sim. Meu individual, enquanto cidadã. Meu como gestora e como também parlamentar. Mas é uma situação que só com ações concretas de combate aos focos do mosquito nós vamos conseguir avançar. Então, obrigada por essa preocupação da casa. com relação às residências médicas, deputado Vicente, nós ampliamos, eu fico aqui com o compromisso de, no próximo relatório, presidente, nós trazemos o número de residências médicas que nós conseguimos avançar nos últimos anos. Tem algumas especialidades que não estão fechando o número de vagas, não estão fechando o número de vagas, porque elas deixaram de ser atrativas. a pediatria é uma dessas especialidades que nós estamos tendo. Também com relação às cirurgias eletivas. Assim como o Ministério da Saúde teve que fazer uma opção em termos de política nacional de redução de filas, nós também tivemos que fazer no Estado uma opção com relação à remuneração majorada para os procedimentos eletivos. porque também nós detectamos que muitos casos estavam sendo emergencializados. Agora nós começamos a monitorar o que é emergencializado. Eu não colocava na fila do CISREG, eu mandava para a porta de entrada do hospital para o meu colega receber o paciente, internar, e eu fazia o procedimento. Nós estamos agora fazendo o levantamento desses primeiros quatro meses, a IH por a IH, para nós vermos. Tem uma diferença? Sim, gente, tem uma diferença. Mas nós fizemos uma opção construída junto com os hospitais e com os 295 municípios. Nós transformamos a PHC no programa de valorização, então não tem mais projeto para ser apresentado, não é mais através de convênio, é fundo a fundo, repasse todo o início de cada mês. A competência, por exemplo, nós estamos no mês de maio, e a competência abriu, já foi paga na primeira semana de maio, então, com transferência para os fundos municipais de saúde, que tem prazo de cinco dias para repassar dentro das normas do SUS para os hospitais, os que são contratualizados por nós também. Saímos de 470 milhões no programa de valorização e vamos chegar a 650 milhões no mínimo nesse ano. a gente compreende a demanda de um conjunto de hospitais, em especial os hospitais de alta complexidade, por isso que, inclusive, o Ministério da Saúde esteve aqui essa semana, ouvindo a direção do Hospital Santa Isabel, ouvindo as demandas da Secretaria de Estado da Saúde, mas, se nós não fizéssemos a opção, porque o orçamento é limitado para todos, aí a gente vai ter que fazer escolhas, se a gente reduz o pagamento de alguns procedimentos eletivos, e isso a gente está discutindo junto com a rede, mas não tem como, eu vou afirmar aqui, é impossível, não tem orçamento para repassar mais os valores que algumas unidades hospitalares estão nos solicitando. E não são valores pequenos, não. Alguns falam em 4 milhões, 6 milhões de reais mês, impossível, gente. Desculpa, Santa Catarina tem de crédito 550 milhões de reais. Cada catarinense vale 40 reais a menos per capita. O que significa isso? Não é culpa deste período de governo, nem do período passado. É uma situação histórica que Santa Catarina enfrenta desde 2008, quando veio a municipalização do SUS, em que os recursos dos pacientes de Santa Catarina que eram atendidos no Paraná e no Rio Grande do Sul, eles ficaram nesses dois estados, mas a gente fez um levantamento nacional, essa pauta agora passou a ser uma pauta nacional dos 27 estados, mesmo Santa Catarina tendo um per capita menor que o Paraná e o Rio Grande do Sul, no conjunto dos estados brasileiros, são esses estados, e a gente tem essa tabela, podemos apresentar aqui, talvez tivéssemos uma audiência, queria propor isso, eu me disponho como parlamentar a estar aqui junto com o secretário Diogo, a equipe da secretaria, porque é uma luta que nós estamos e vamos enfrentar, já levamos a ministra Anísia com a bancada de Santa Catarina, mas também levamos a ministra Anísia com os 27 estados, eu na condição de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, gente, nós produzimos a mais do que recebemos, 58%. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo a Secretaria de Estado da Saúde, eu estou dizendo o estado de Santa Catarina, os municípios de Santa Catarina. Então, a gente está nesse debate nacional, porque para a gente poder disponibilizar mais recursos, além daqueles que já foram pactuados, só com o incremento do teto, que é uma discussão, deputado Zé Milton, que está na esfera federal agora. A gente conseguiu socializar isso com os 27 estados, nós temos poucos estados que estão recebendo o recurso e não tem a produção, a grande maioria estão acima. Então, a gente chega até a estar discutindo a questão dos repasses das emendas parlamentares, de como que elas podem, as obrigatórias, as de bancada, amenizar essa situação dos procedimentos no país. É claro que o Ministério vai precisar também de incremento orçamentário para poder repassar, mas é um crédito de Santa Catarina. Eu sei que essa pauta é uma pauta da nossa comissão aqui, que nós poderíamos, deputado, talvez trazer de forma permanente essa discussão das habilitações e dos estouros de teto do conjunto dos municípios do Estado de Santa Catarina, o que é muito significante, porque a gente soma forças com a bancada federal, com o nosso governador, que já estivemos ainda no mês de maio de 1923, apresentando a situação, repito, não é uma situação pontual desses dois anos, é uma situação que vem desde 2008 e o Estado de Santa Catarina tem esse crédito junto aos órgãos federais, não de um único governo, mas de uma série histórica de crédito financeiro em função do volume de serviços que prestamos. no mais, agradecer, agradecer a colhida sempre nessa casa, eu não estou indo embora da saúde, eu volto para a Comissão de Saúde da Seguridade Social lá na Câmara Federal, estou ainda com a mania de Seguridade Social, agora é só saúde, a gente desmembrou esse período de legislativo, me colocar à disposição como profissional da área, eu vou estar sempre apoiando, é uma caminhada que a gente, como cidadã, precisa também seguir e dar um pouco daquilo que a minha cidade me deu até hoje, me colocando à disposição novamente. Muito, muito obrigada pelo carinho de toda a equipe técnica, de cada um dos servidores, de cada um dos deputados, deputadas, que nós sempre tivemos aqui na casa, e acredito que, da mesma forma, o secretário Diogo com a nossa equipe continuará atento, porque a determinação do nosso governador é primar pela verdade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, secretária Carmen. Boa sorte nos novos desafios, que vai continuar como parlamentar e também as disputas eleitorais que virão pela frente. Quem sabe a gente possa, numa dessas reuniões da Comissão de Saúde lá da Câmara, a gente está lá junto e, a seu convite, também participando de uma dessas reuniões, a gente faria a questão. Muito obrigado a todos pela presença aqui, obrigado a toda a equipe, os senhores deputados. Está encerrada a presença e a audiência pública.